Fala pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor especialista em planos de saúde. Muito feliz de estar aqui com você em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, corretora mais bem avaliada do Google, e hoje nós vamos falar dos planos da Care Plus Empresarial para você do Rio de Janeiro. Mas antes de iniciarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause esse vídeo agora e entre em contato com o nosso time através do nosso WhatsApp ou site para uma resposta mais rápida. Tudo bem? Feito isso, vamos para o vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já deixar o seu like também, para não perder nenhuma atualização. Abrangência, categorias e acomodação da Care Plus Empresarial no Rio de Janeiro. A Care Plus possui atendimento em todo o território nacional e acomodação apartamento, a que possui quarto individual e acompanhante 24 horas em todas as suas categorias. E falando sobre as categorias da Care Plus, vamos a ela. A Care Plus tem a Sorro 30, tem a categoria Sorro 60, a categoria Sorro 80, categoria Sorro 120, a Sorro 160, a Sorro 200 e por fim a Sorro 300. Rede credenciada da Care Plus no Rio de Janeiro. Aqui estamos falando de grandes hospitais, como por exemplo, Hospital Vadim, Hospital Quintador, Hospital Albert Sabin, Hospital Perinatal, Hospital Copador, Hospital São Lucas, entre outros. E destaque para a rede de laboratórios Brunstein, a mais, Sérgio Franco, Lâmina, entre outros. Ah, e se surgir aquela dúvida, já sabe. Basta buscar com paro e plano de saúde mais o tema da sua dúvida. Você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui mesmo no nosso canal. Coberturas e carências da Care Plus no Rio de Janeiro. A Care Plus possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, elas seguem o padrão, de acordo com o rol também. E para redução, basta ter um plano compatível com o seu, ativo há mais de 12 meses. Valores da Care Plus Empresarial no Rio de Janeiro. A Care Plus possui planos a partir de R$ 769,80 na categoria Sorro 30, para uma faixa etária de 0 a 18 anos e acomodação apartamento. Já na categoria Sorro 80, a partir de R$ 1.227,75. Ela é uma categoria intermediária do plano. E se quiser uma cotação personalizada, fale com o nosso time agora mesmo. Benefícios da Care Plus Saúde. Assistência à viagem internacional para os planos sobre R$ 30,60. Seguro Viagem, MomiCare, que é suporte para gestantes, coleta de exames domiciliar e reembolsos para consultas médicas que vão de R$ 190 a R$ 950,00, entre diversos outros benefícios. Formatos de contratação dos planos da Care Plus no Rio de Janeiro. A Care Plus até o momento ainda comercializa os seus planos sem coparticipação. Entretanto, se você acha que esse é o modelo ideal para a sua empresa, meu conselho é que antecipe para vir para a Care Plus o quanto antes, pois ela é uma das poucas opções de planos sem coparticipação. Pois a coparticipação agora está sendo uma tendência por grande parte das operadoras de saúde. Converse com o nosso time para ver qual plano da Care Plus se encaixa melhor no perfil de sua empresa. Ah, e eu não podia deixar de lembrar, né? Se você fechar o seu plano da Care Plus com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos com desconto, cashback e muito mais. Quer saber como ativar? É simples, basta curtir o nosso vídeo, comentar, eu quero o plano da Care Plus com a Compare e se inscrever no nosso canal. Entre em contato com o nosso time e receba sua cotação 100% online. Bom, eu vou ficando por aqui, ansioso para encontrá-lo no meu próximo vídeo, deixando com você um forte abraço e lembre-se, compare planos de saúde, compare, contrate e economize para sempre com planos de saúde.